A gente vai começar com ele, Fer. Boa noite, meu bom! Boa noite, Eric. Boa noite também a todo mundo que está assistindo. Prazer voltar aqui. Já posso pedir música no Fantástico, é a terceira vez, hein? Isso, pode e deve, meu bom. Você é sócio já do canal Som do Cassete. Que honra. Esse trabalho maravilhoso que você desempenhou, vem desempenhando. E o público quer te ouvir, o público quer saber. O público tem interesse em cassino. É uma chama que não morre. Tem interesse em Fer. E agora, um novo caminho, né? Tanto para a formação atual e tanto para você, né? Vamos começar falando aí do Fer de hoje, o Fer atual. Conta aí pra gente o que você está aprontando. Então, eu lancei primeiramente a primeira música do meu trabalho. Com música eletrônica cristã, né? Depois de eu me converter há dois anos atrás. Fez dois anos em junho, né? E a primeira música foi um remix do Quando o Leão Rugir, né? Que era uma música original da banda de uns amigos meus que faziam parte do selo que eu ingressei, né? Que é a Ship 7. E logo depois, na sequência, veio o Baião, que foi uma música que eu optei por também fazer o vocal nessa música. Porque, assim, muita gente não sabe, mas, assim, eu tive um primeiro contato com a igreja evangélica em meados ali de 1995, 96 e tal. E uma das pessoas que me levou a ter esse contato foi o Pedro Braconô, que ele é um dos vocalistas do Rebanhão, que é uma banda gospel emblemática, assim. O Rebanhão foi praticamente uma banda percussora do movimento do rock gospel no Brasil, né? E quando eu comecei a ter esse contato, o Baião, que é uma música do Rebanhão, era uma música que eu sempre amei, assim, sabe? Ela meio que marcou esse meu primeiro contato, sabe? E aí, quando eu me converti, que eu consegui reestabelecer o meu contato com o Pedro, eu falei assim, Pedro, a minha primeira música tem que ser o Baião. Fazer uma versão eletrônica, talvez você cante e tal. Aí ele falou assim, ah, vamos fazer. Só que aí a gente começou e tal. Eu ainda estava, assim, aprendendo a produzir, né? Fazendo o curso, porque a questão da produção ainda é um caminho novo para mim, assim. Eu nunca fui produtor, né? Assim, e aí a gente foi amadurecendo essa ideia, só que aí nesse processo surgiu essa oportunidade do remix da Condulha Rujir, porque foi uma música que eu ouvi e a letra dela casou muito com o que eu vivi, assim, no meu processo de conversão. E aí, como os meninos eram do selo também, facilitou. E aí depois, com o passar do tempo, eu fui fazendo o Baião aos poucos, né? E até que eu achei, assim, cara, eu acho que eu vou tentar fazer com a minha voz, porque como é uma música que me marcou e eu acho que tinha essa questão, assim, saudosa também pelos fãs do Cassino, de me ouvir de novo em estúdio, eu falei assim, eu vou ver como é que vai sair, porque, assim, eu estava um pouco receoso, porque, assim, desde a minha saída do projeto em 2008, que eu nunca mais fiz a aula e tal, né? Assim, me dediquei a continuar cantando. Eu acho que eu achei... Teve, assim, um... Depois de 2008, teve aquele revival do Cassino nesse meio tempo comigo em 2014, né? Que foi uma volta, que foi justamente o momento que o meme explodiu, que o meme aconteceu. Foi assim, foi ali naquele momento que, assim, não sei como, isso daí é uma coisa que ainda ninguém sabe, não sei se botaram no YouTube ou alguém viu no YouTube, e aí começou a propagar isso. E aí foi isso que aconteceu. E aí, depois desse segundo single, eu comecei a... Eu comecei a passar por muitas mudanças, assim, tanto espiritual como, assim, mental, né? Assim, por várias questões. Eu comecei a ver um direcionamento de Deus para mim, assim, para outras coisas além da música, né? Assim, eu comecei a entender um chamado que até então eu achava que eu não cogitava, sabe? Que era uma coisa, assim, talvez, uma coisa pastoral ou alguma coisa, assim, de trabalho com jovens, através do meu testemunho. Porque, assim, eu vim do meio da música eletrônica. E uma coisa, assim, que eu nunca falei abertamente em entrevista nenhuma, assim, eu sempre fui muito de festa, de rave, de festival. E a gente sabe que nesses ambientes a gente sabe que rola, né, assim, muita droga. Então, assim, eu, em alguns momentos, eu usei realmente, assim, eu nunca fui aquela pessoa, assim, autodestrutiva, sabe? Mas, assim, eu cheguei a usar exas em várias ocasiões, até no período, assim, do cassino mesmo, assim, às vezes, assim, até o Fábio puxava, aconteceu uma vez ele me puxar a orelha, porque, assim, tinha acabado um show do cassino, assim, numa... num festival grande, que acho que foi da Energia, e eu acabei, eu já quis ir para a pista lá. E aí, quando ele me encontrou, ele já me encontrou doidão, assim, já com o negócio lá em cima. Então, assim, é... Então, eu entendi de ter um chamado, assim, de usar o que eu passei e começar, através do meu testemunho, a trazer isso, sabe? Para as pessoas. Então, assim, eu comecei a estudar muitas coisas, a ler. Eu tenho feito muitos cursos, assim, de estudos bíblicos. Eu fiz mentorias, assim, que trabalham essa questão de liderança. E aí, eu dei um pouco um stand-by, né? Um pouco na música, para entender, realmente, tudo isso. Eu como... Porque eu agora quero fazer a união das duas coisas, né? Tanto não só se chegar um DJ, que eu vou chegar ali, apertar o play, fazer um set e acabou. Eu quero que, quando a coisa começar a realmente andar, como agora eu estou me dedicando mais, investindo em outras coisas que eu ainda não investi até agora, que estejam presentes as duas coisas, né? a parte evangelística junto com a parte musical, né? Então, foi... E isso foi um chamado que Deus foi me dando e eu fui entendendo isso aos poucos. Através, né? Das igrejas pela qual eu passei, assim, eu comecei numa, depois fui para a outra, assim. E acho que cada igreja que eu passei, ela foi importante no amadurecimento. Até que eu me firmei na igreja que eu estou agora, que é a Igreja Batista Atitude, que é uma igreja que tem, assim, que tem me abraçado muito. O meu pastor é um pastor muito amoroso. Então, assim, ele entende todo esse meu... Entendeu todo esse meu processo e tem me dado esse respaldo. Entendeu? Entendi, Fê. E vem muita coisa por aí. No final, a gente vai falar da cerejinha do bolo. Mas vamos voltar na linha do tempo, né? Como a gente conversou aí com o Fábio, o Jen. E também, nessa entrevista, você deixou bem claro como que foi essa sua conexão com o Cassino e também com o Mr. Jen. porque acaba que você era um grande fã. Grande fã de pop, né? Porque acaba que a gente não falou naquela live sobre você ser cover do Eminem e também do Five. Primeiro foi do Five e o Eminem foi depois, né? Isso daí até foi abordado numa matéria comigo na Ken, né? E ali foi onde eu comecei a desenvolver a minha postura de palco, a pegar um amor pela coisa e entender que era realmente aquilo que eu queria para a minha vida. Entende? E aí, nesse meio tempo, quando eu estava fazendo o cover do Five, eu cheguei a montar uma boy band, né? E ali... Você mais cinco? Eu e mais quatro. Mais quatro, né? Cinco pessoas, né? Você conseguiu reunir isso? E depois você tem que compartilhar com a gente material, algum vídeo. Não, mas não chegou a ter material. Mas, assim, nessa época, eu até cheguei a flertar porque, assim, o Fábio, ele chegou... Eu cheguei a levar os meninos lá na casa dele. O Fábio ia ser o produtor. Só que, tipo, cada hora eu trocava um integrante. Então, assim, o Fábio meio que não levou muito... Muito, assim... Como é que se diz? Muita séria história. Muita séria. E aí, depois, tiveram uns amigos meus que eram do meu cover do Five. Eles estouraram com um grupo que era o Jam, né? Que era... Acho que era Jam, né? Na verdade. É J-E-M. Que até o Fábio chegou a fazer umas músicas para o álbum deles porque eles foram lançados pela Som Livre. Olha! E eles eram... Acho que três ou quatro deles não, acho que eram três deles eram meninos que trabalharam no cover do Five comigo. E o Fábio chegou... Eu não sei se o Fábio... É, eu não sei se o Fábio botou uma ou duas músicas no álbum deles. E aí, depois, essa coisa ficou. E ali, naquele momento, foi o primeiro momento onde eu comecei a fazer a aula. Só que a gente fazia aula em grupo. Eu com os meninos. Porque naquela época, todo mundo adolescente, não tinha dinheiro para pagar aula individual, a gente fazia as aulas em grupo. Então, ali já foi um primeiro momento à vontade de vir a cantar. E o Fábio foi a pessoa que meio que me inspirou isso em mim. Porque eu conheci o Fábio em 96, numa feira de CD, que eu vi. Eu estava indo lá para comprar CD, porque acho que era CDS, por nome da feira, que vendia muito single. Eu sempre fui aquela pessoa muito apaixonada por comprar single dos artistas que eu gostava. do Rockset, Ace of Base. E aí, eu estava andando, comecei a ouvir uma música em inglês. E aí, passei, assim, eu peguei um finalzinho de uma apresentação do Mr. Jam, no stand da Spotlight. E aí, eu ouvi aquilo, me apaixonei, fui correndo comprar o CD. Comprei, aí falei com eles, assim, poxa, eu queria ter visto o show do começo e tal. Aí, o Fábio, não, não fica assim, não. Volta aí, que a gente vai fazer amanhã num outro lugar maior. Acho que era o stand da Transamérica. E desde então, assim, nasceu uma amizade que durou, assim, por vários momentos. Depois teve um momento que a gente perdeu um pouco o contato. E a gente se resbarrou, eu e o Fábio, num showcase do Rockset, um show para convidados do Rockset na EMI. E eu me lembro como se fosse hoje isso, porque a gente estava ali, assim, cara, não acredito e tal. E nessa época, ele estava, acho que, lançando o Rebola. E aí, na hora que a gente foi, porque, assim, a gente ia falar com a Marie, com o pé, na hora que eu fui falar com eles, a minha bateria da minha câmera acabou. E a câmera do Fábio era o mesmo modelo da minha câmera. E aí, o Fábio me prestou a bateria da câmera dele para eu conseguir tirar a foto. E ali foi que a gente reestabeleceu o contato. E aí, desde então, ali naquele momento, eu reassumi o posto de presente do fã clube de novo do Mr. Jam, comecei a frequentar os ensaios e tal. E a coisa foi fluindo, assim. Então, assim, a minha relação com o Fábio, com o passar do tempo, passou a questão musical, assim. Eu sempre frequentei a casa dele, frequentava os ensaios, assim. Sempre fui muito próximo da Laura, da família dele, de uma forma geral. Então, foi assim que começou o iniciozinho dessa história, entendeu? Entendi. Aí, beleza, passou um tempo, foi lançado Can't Get Over. Sim. E, no caso, você... Ele falou, Fê, não preciso. Você falou também que fez um teste, você e o... Bom, né? É, porque é o seguinte, na verdade, eu fui... Eles fizeram três testes, eu fui o terceiro. Eu acho que o primeiro, se eu não me engano, foi com uma pessoa que era primo do Ian, ou próximo do Ian, não lembro direito, ao certo. Aí, depois, tentaram com o Bo, né? Acho que o que é Bruno. E eu fui o terceiro. E aí, na época que eu cheguei, eu tinha acabado, assim, eu tava numa época super rock'n'roll, assim, e eu tava com cabelo... E eu usava aquele cabelo meio estilo Aces, né? Meio Beatles. E eu tinha... Só que, assim, chegou um momento que eu cansei do cabelo. E aí, o que eu fiz? Eu deixei ele mais raspado e só deixei a franja. Então, eu já cheguei com aquela franja, eu falei assim, quando eles botaram o olho, eu falei assim, cara, essa franja, se tacar uma coisa aí, vai ser, assim, o negócio. Mas vamos ver o teste de vídeo. E aí, foi assim que a coisa rolou. O Ian pegou uma filmadora lá, nos estúdios da... Nos saudosos estúdios da Max Pop, lá no Leblon. O Ian pegou. A filmadora, o Fábio, ó, eu vou botar a música, cara, eu sei que você não sabe muita letra, mas vai fazendo aí. Fiz que a gente não tá aqui e... Sabe? Seja você. E aí, foi exatamente o que aconteceu. Eu, assim, eu fui tentando... Eu já tinha mais ou menos alguma noção da música, porque o Fábio, antes da Quem Guero vai ser lançada, ele mandou a música pra mim ouvir. Olha que ironia do destino. Ele falou assim, Félio, eu tô produzindo uma música aqui que eu não sei porquê, cara, eu achei essa música a sua cara, porque ela tem uma vibe meio parecida, um pouco eletrônica. Eu sei que você gosta muito de Pet Shop Boys, de Rage. Então, ele mandou a música pra mim, assim, num primeiro momento. E nem ele sabia que... Acho que nessa época, acho que eu nem tinha essa coisa. Não sei se já tinha ido pra novela ou não. Então, assim, eu já tinha tido uma certa... um certo contato ali com a música. Então, eu cheguei lá e fiz o teste. Aí, num primeiro momento, eles não falaram de cara pra mim que eu tinha passado. Falei assim, a gente vai ver aqui, tem outras pessoas envolvidas no projeto, a gente fez teste com outras pessoas e depois a gente vai te dar o resultado. Falei, tudo bem, beleza. E nessa época, eu tava trabalhando... Tava fazendo estágio na Firjan, que era a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, no departamento de marketing dele. Eu tava fazendo faculdade nessa época. E aí, um dia eu tava lá, tal, no meio do meu trabalho, o Fábio liga todo sério, assim, fala assim, Fé, tem uma notícia pra te dar, assim, não sei se você vai gostar muito. Aí, eu falei assim, pô, pode falar. Porque o Fábio sempre teve essa questão meio, assim, meio brincalhão, né? Assim, é muito dele isso, assim. Ele, você é o novo, você é o cassino, não sei o quê. Mostrei aqui pra uma das pessoas aqui envolvidas no projeto, eles acharam do caramba e você vai ser o cara. Agora, a gente tem que pensar aí pra ontem num videoclipe porque já tá rolando e isso, aquilo, aquilo, outro. E aí, eu falei assim, pô, mano, mas eu tô indo pra, assim, eu tava nessa época, isso eu sempre contei, isso eu sempre contei nas entrevistas, eu tava pensando em mudar pra Curitiba, porque eu tava meio cansado do rir. Aí, Fábio, não, vem aqui pra gente conversar. Aí, eu virei pra ele, ele falou assim, aí ele sentou eu, o Ian e o Fábio. E aí o Fábio falou assim, pô, Fé, você sempre quis, sempre quis isso na sua vida, agora o sucesso tá batendo aí na sua porta, mano, Curitiba tá lá, não vai fugir. Então, assim, cara, vamos pagar pra ver, pode ser que seja só uma música e depois, depois passou, entendeu? Como pode vir um segundo hit aí, a gente vai vendo o que vai dar e ver onde que a gente vai parar com tudo isso. Aí, ele falou assim, você topa? Aí eu falei, então tá, vamos comprar o barulho. E foi assim que a coisa aconteceu, assim, né? Assim, foi uma mentirinha do bem, pode-se dizer assim. E aquilo, tudo que você desejou, né? Caiu no seu colo. É, eu acho que é aquele ditado que é clichê, mas que é bem a verdade, assim, eu fui a pessoa certa na hora certa, né? Então, assim, eu acho que era uma coisa que tava predestinada, porque assim, de destino mesmo, assim, disso acontecer, porque era uma amizade que durava tantos anos e era uma coisa que, era uma história realmente, assim, então eu acho que Deus uniu ali, né? Falei assim, cara, eu vou unir isso aqui pra ver o que vai dar e deu certo, né? Quando você entrou, já tinha já a State Tonight? Não, a State Tonight, porque assim, eu vou até, assim, logo depois que a gente gravou o clipe, cara, eu tava um dia em casa, o Fábio, o Fábio me liga e fala assim, ele fala assim, Fé, você tá sentado? Aí eu falei assim, não, tô em pé, então senta. Aí eu virei e falei assim, mas por que ele senta? Aí eu, sim, sentei. Ele falou assim, cara, acabaram de ligar, você tem o seu primeiro show agendado, estão querendo que você abra pro Global Diges em São Paulo. Aí quando o Fábio me falou isso, ele falou assim, Fábio, você tá doido? Eu tô dizendo, cara, eu nunca pisei profissionalmente num palco, como é que vai ser isso? Como é que eu vou fazer show se eu só tenho uma música? Aí ele falou assim, isso não é problema seu, isso é problema meu e do Ian, entendeu? Assim, a gente vai te preparar, fica tranquilo e tal, mas só que antes disso, teve o fato, o famoso show de Americana, que foi o show que quase matou o Cassino ali, tipo, antes dele começar, porque agora que as coisas foram esclarecidas, eu posso contar o porquê da tanta polêmica desse show. O contratante contratou o show, obviamente, então assim, era a Can't Get Over e aí o Fábio e o Ian fizeram um repertório todos de cover, né, pra montar um show, aí tipo, tinha Lasgo, Double U, Erasure e tal, e a gente montou ali, só que aí o cara não queria que eu falasse em português, primeiro que o cara tava querendo vender como um show internacional, só que aí chegou ali no meio do negócio, o show foi rolando, e aí eu comecei a falar em português, e aí o... nessa época, o show foi todo gravado com a voz do Fábio, todo esse repertório, né, porque ainda não tinha segurança, então ele foi todo gravado no estúdio com a voz do Fábio, e aí não sei porque cargas d'águas, assim, o show acabou, o contratante tava pistola porque o cara tava achando que, eu não lembro direito o porquê da polêmica, mas acho que o cara achou que não era o cassino original, que ele tinha comprado o gato por leve, só sei que acabou o show, fala assim, cara, a gente vai sair daqui batido, entendeu, e a gente, assim, só deu tempo pra gente passar no hotel, pegar as coisas e todo mundo ir correndo, aí voltamos, voltamos pro Rio de Janeiro, aquele clima de velório no aeroporto, fala assim, cara, o cassino nem nasceu e já vai acabar, né, aí teve uma reunião ali às pressas e tal, mas a gente falou assim, não, a gente vai correr atrás do prejuízo, eu e o Ian vamos entrar com você no show, a gente vai te preparando, e aí foi nesse processo que começou a amadurecer a State United, então assim, como eu ainda não fazia, ainda estava meio cru, eu nunca tinha feito show profissional, então assim, foi aquilo, foi exatamente o que os meninos falaram ali na live deles, assim, eu troquei o pneu com o carro andando, foi literalmente isso, né, então eu tive que pegar tudo ali, assim, sabe, um papum, e aí naquele momento eu já tinha uma, assim, como é que se diz, uma coisa minha também de não vender uma farsa, entende, porque assim, eu tinha consciência de coisas que aconteceram aí com, a gente tinha exemplo do Nile Vanille, da Corona, eu falei assim, pô, eu não quero, no momento que assim, que eu pude viver o meu maior sonho, viver o meu maior sonho de uma forma mentirosa, né, sustentando uma mentira, sendo uma marionete, que seja, aí o Fábio falou assim, eu também concordo, e isso daí era uma vontade dos três, sabe, então a gente chegou e falou assim, a gente vai te preparando, você vai começar a estudar canto, a gente vai te testando aqui, ali, até a gente ver a hora que você está pronto, se a gente achar que você não está pronto, a gente não vai comprar o barulho, aí cada um segue seu caminho, e fica por isso mesmo, e aí foi quando o meu professor de canto, eu procurei meu professor de canto antigo, e ele não estava disponível na época, e aí a minha irmã, ela nessa época conhecia o, eu esqueci o nome do cara, eu sei que ele é irmão, acho que é a Felipe Abreu, ele é irmão da Fernanda Abreu, que ele é da Associação Brasileira de Música e tal, e aí ele que me indicou, a minha professora, que foi a Cecília Spire, que os meninos citaram aí na live deles, e ela era realmente uma das melhores professoras do Brasil, tanto que assim, quem tiver o Light of Love e pegar lá os meus agradecimentos, está lá o nomezinho dela, a minha professora de canto, Cecília Spire, porque ela realmente, pelo pouco tempo que eu tive, ela tirou leite de pedra, assim, sabe, foi exatamente isso, e aí depois, depois quando rolou a história do CD, do fechamento do CD, foi assim, agora é a hora de você dar a cara a tapa, e aí foi quando eu assumi os vocais com o primeiro single, que foi a Shaked, na verdade, quando assim, a gente já começou a fazer o processo do álbum, eu não queria que a Shaked fosse single, na época, todo mundo queria, o Fábio gostava, o André Werneck também apostava muito nessa música, o Ian, só que a minha vontade, era que a música que era para vir depois da Station Night, para mim, que eu queria, era a Light of Love, e quando eles mandaram para a Building, a Building também achou que tinha que ser a Shaked, e aí acabou sendo a Shaked, entendeu? Isso, como terceiro single, maravilhoso, e fala sobre o processo do álbum, foi em estúdio, foi corrido, porque você tinha que adequar um repertório novo, né? e acaba que, apesar de ser música autoral, músicas novas para você, porque com certeza o Mr. D. já entregava a base, pronto, você participou assim. Assim, o CD foi feito de uma maneira assim, muito, que exigiu de todo mundo, minha, deles, então assim, era aquela coisa, exigia preparação minha, tipo, de correr atrás, então tipo assim, eles ficaram lá, eles ficavam lá trancados, o tempo todo, escrevendo, produzindo, aí a música ficava meio assim, meio lá, meio cá, o Fábio já, olha aqui ó, essa música é tal, tá aqui uma demozinho com a voz guia, cai dentro, você vai gravar daqui a dois dias, foi tudo muito assim, sabe? Muito rápido, e teve até um fato curioso que teve uma, uma vez que, eu acho que eu virei a noite, eu dormi no sofá do estúdio com eles, assim, que acho que a gente gravou mais de uma numa noite, assim, e eu dormi literalmente no estúdio lá, e eles faziam, daqui a pouco eles, acorda aí, Fé, vamos lá gravar mais um pedaço aqui, foi bem assim, e aí teve uma música que, do CD, que é uma música que divide o vocal, eu e o Fábio, que é a Secret Lover, porque assim, a letra, a letra dessa música tinha uma importância, assim, para o Fábio, quando ele compôs e tal, e aí eu falei assim, e nessa época, eu tinha comprado uma excursão que eu ia ver o Oasis em São Paulo, porque assim, tipo, a minha banda, uma das bandas que eu mais amo, aí o Fábio falou assim, pô, faz o seguinte, vai lá, assiste o teu show do Oasis e pode deixar que a Secret Lover eu termino, então a Secret Lover é uma música que é metade e metade, assim, tem uns vocais meus e tem uns vocais do Fábio, mas aí o restante do CD todo, assim, as outras músicas todas são com a minha voz. Isso, é bom citar então, galera, reforçando, né, que o Fé canta, assim, as outras faixas, tá, então, a gente está falando de dois singles, e isso, saindo da boca de Fé e também da boca do Fábio e também do Ian. É um fato curioso que, assim, que não foi falado na live dos meninos, esse come back de 2014, nesse momento, o Fábio, o Fábio, ele estava, ele estava já em São Paulo, nessa época, se dedicando a outras coisas, que ele já estava trabalhando com a Vanessa, e esse come back foi somente eu e o Ian, né, e veio o Mola, que era um produtor também super renomado, que, assim, um cara que eu admiro muito, foi, assim, que, nesse momento, juntou forças ali para a gente fazer esse come back. Aí a gente fez a Soul Free, né, e aí a gente, como eu já gostava da Light of Love, eu falei assim, pô, Ian, vamos fazer uma uma releitura da Light of Love, que foi a música que deu o nome ao álbum, mas que não foi single, e eu tenho um carinho por ela, e aí o Ian topou a ideia, então, assim, a gente lançou essas duas músicas, então, assim, isso também é uma coisa, assim, que prova que naquele momento ali o Fábio não estava e tiveram dois singles na qual eu também ali cantei, né, então, isso daí é uma coisa também que tem que ser esclarecida aqui como que foi um outro momento do cassino, né, isso, e deixa eu falar, voltando aí sobre a produção do CD, então, era a produção do CD, você também estava na estrada com o turnê, não, porque também foi um trem de doido, né, você tem, assim, o número de shows que você já fez? Cara, eu não faço a menor ideia, mas, assim, quando não era de quinta a domingo, era de sexta a domingo, era, era, assim, e chegou a ter dois shows um dia? Já chegou a ter três num dia, chegou uma vez que teve uma matinê, aí tinha um, assim, no começo, e teve um que era na festa, foi no Espírito Santo, de madrugada num festival do Vim, assim, algumas vezes aconteceram de ter dois, às vezes aconteceram de ter três, aí eu nunca vou me esquecer, teve um show, cara, que foram três numa noite, assim, aí eu fiz um, fiz o outro, chegou no terceiro, minha voz já tinha acabado, aí eu falei assim, Fábio, eu não vou conseguir fazer, eu estou sem voz nenhuma, ele falou assim, cara, canta o que der e playback o restante, a base está ali, então sai para o abraço, entendeu? Porque isso foi uma coisa que os meninos falaram, assim, a gente no começo dos ensaios, a gente experimentou a possibilidade de fazer só base e voz, entendeu? E a gente viu que não funcionou, foi até isso uma coisa que o Fábio citou na live, porque a gente sabia que boate, não são todos os boates que tem uma estrutura boa, entendeu? e descaracterizou um pouco também as músicas e tal, então a gente, e pela questão realmente assim, de eu estar muito cru, no momento, a gente achou que era melhor manter as músicas com vocal embaixo e eu cantava ao vivo por cima, até porque quando pegava o microfone a minha voz sobressaía, Tinha um efeito também, pelo que eu sabe, que ele disse sim, ele funciona ao vivo? Não, né? Ao vivo ele não funciona, você tem que gravar e passar, então não tinha como também fazer ao vivo, você tinha que ter a classe para dar aqueles efeitos de fazer e tudo mais, que era também a assinatura junto com o gritinho e tudo mais, do cassino, aí então era aquela loucura, então estúdio, e foi rápido, então deve ser duas semanas, uma semana, uma gravação atual ou não? Não, não sei se foi tudo, eu sei que a gravadora ficou agulhando muito eles, assim, que os caras queriam para ontem, porque eles queriam que quando eles fecharam um contrato e aí eles já, e aí logo na sequência eles fecharam a gente como atração do Planet Pop, então assim, uma das coisas que eles pediram, o pessoal da Building, é que o CD estivesse pronto para ser lançado já no Planet Pop, então assim, eu não lembro quanto tempo que eles tiveram, se foi um mês, mas assim, foi muito pouco tempo para muita música para fazer, isso eu tenho certeza, entendeu? mas eu não lembro assim, eu não tenho a lembrança clara de quanto tempo que eles tiveram hábito para fazer o álbum todo, se foi um mês, dois meses, entendeu? Sim, beleza, vocês lançaram o primeiro CD, para você ver, quem faz uma música em 45 minutos, pode fazer um álbum em um mês, concorda? É, com certeza, um álbum bom que vendeu demais, sintetizando... E hoje é uma relíquia, é igual o Press of Passion do Rooks 7, assim, quem tem, tem, quem tem. E quando se acha no mercado livre é 600 reais, 500, entendeu? Isso, caríssimo, e durante, beleza, aí teve o CD, teve os shows, teve uma movimentação para o segundo álbum, ou não? Teve, teve, assim, começou um flerte, mas logo depois disso que eu assinei com a Building, aconteceu uma coisa ali que a Maxi Pop virou, deixou de ser produtora e começou a virar uma gravadora, então ela meio que entrou ali no mercado para disputar território com a Building, né? E aí, nesse momento, rolou ali um certo desconforto da galera da Building. Então, assim, o que acontece? A Maxi Pop estava cheia de artistas novos que vinham brotando, o próprio Ramada, o Mr. Jam, tinha a Alexa, a Alina, que é uma amiga minha que eu indiquei, assim, que o Fábio conheceu através de mim e tal, e depois veio a Lorena. Então, ali naquele momento, assim, quando aconteceu isso, então, assim, eu era um artista da Maxi Pop produtora, mas que a minha gravadora era a Building, e aí a Maxi Pop era gravadora com os artistas dela. Então, assim, o que aconteceu? Ficou aquele momento ali e eu meio que fui para a geladeira dentro da Building. Entende? Assim, calma aí, não é assim que a banda torna. Entendeu? E aí foi quando veio a Jump, né, que foi, a Jump foi o primeiro single pós-Lighter of Love, porque o Fábio, ele me mostrou, a, ele já tinha feito a música que o Boga gravou, a Go Higher, o Fábio já estava com a Go Higher pronta, e o Fábio queria que fosse a Go Higher. Só que eu já tinha ouvido a Jump, porque eu, eu, eu estava no estúdio quando a Laura gravou os backings da Jump, e eu me apaixonei por conta de ter o, o, o riff da, 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 da Girls Dance Wanna Have Fun, eu adoro, gosto muito da Cindy Lauper, aí o Fábio me mostrou, primeiro ele mostrou por estúdio, depois, é, por telefone, aí eu falei assim, pô, Fábio, eu gostei, mas não, não achei que não é, não é minha música. E, pô, Fábio, mas esse aqui, aquela música que você começou e você estacionou lá com a Laura, porque assim, aí eu realizo o meu sonho, já gravei com você, né, realizo o meu sonho de gravar com a sua irmã, aí ele falou assim, pô, sério? Ele falou assim, sério, e aí foi isso, aí ele, ele topou, e aí a gente lançou a Jump, só que aí a Jump foi, assim, ela foi e não foi, entendeu? Porque a gravadora meio que congelou, não teve quase divulgação nenhuma, acho que só saiu numa coletânea que foi do Lunch Break, porque o Ronaldinho, que sempre foi um cara que vestiu a camisa do cassino, meio que peitou, que queria a música lá, e tocou ali na rádio, então assim, eu acho que os fãs mais assidos é que lembram aí desse momento, a galera que acompanhava e tal, e é uma música, eu acho que essa música, se eu não me engano, acho que o Fábio não chegou nem a disponibilizar, acho que ela não está no Spotify, se eu não me engano, eu não sei, acho que não, e de vez em quando até já me perguntaram sobre ela, assim e tal, e é uma música que eu gosto muito, e ela foi a primeira música, só que depois disso, já começou aquele esfriamento da Dance Music ali, que foi meados de 2007, os shows já não estavam mais vindo com tanta frequência, começou aquela onda do eletro vindo, tomando espaço e tal, e aí a coisa foi indo devagar, devagar e tal, até que eu me mudei no final de 2007 para Porto Alegre, o que dificultou um pouco ali a questão também de logística dos shows, porque a equipe vinha do Rio, eu tinha que vir de Porto Alegre, e ali já começou as coisas a ficarem assim, até que chegou um momento que teve umas divergências ali de opinião, e aí veio o Rest in Peace do Cassino, em 2008, aí eu saí do projeto, se eu não me engano, em março ou abril de 2008, e aí eu não lembro quanto, eu acho que dois meses, um mês e meio, dois meses depois, o Boa Anders assumiu, e aí logo eu fiz o meu último, porque eu ainda tive, eu saí, eu anunciei a saída, mas eu ainda tive que cumprir alguns shows que já estavam em contrato, já estavam vendidos e tal, então eu acho que eu fiz uns três, uns dois ou três shows, e aí depois do meu último show, eles já anunciaram a música nova e o Boa como um novo vocalista, entendeu? Entendi, e esse CD é maravilhoso, tanto é que você sabe que em Campo Grande, o DJ Sambi está falando aqui, eles gravaram, fizeram uma réplica do Light of Love em vinil? É mesmo? Você não tem, eu conheço alguém que tem, conheço o DJ Marquinhos Espinosa, eu já pensei fazer isso também, porque tem um amigo meu que faz isso, eu já pensei fazer isso também, porque é histórico, né? É histórico. Você já pensou, porque na época que, naquele retorno ali, quando eu voltei a ter contato com o Fábio em 2020, que estava sendo conversado esse retorno, até eu optar pelo segmento gospel, a gente já estava amadurecendo amadurecendo essa ideia do relançamento do CD de 15 anos, e isso daí era um desejo no meio do Fábio, de de repente fazer uma tiragem pequena do CD físico, porque muita gente quer e não tem, e a gente chegou a cogitar uma possibilidade de um vinil, também, porque ia ser muito legal, já pensou assim, sei lá, aquela capa emblemática com vinilzão vermelho, assim, um vinilzão azul, e isso foi uma coisa que sempre eu ouvia muito, por que não tem vinil? Light of Love tem vinil, e isso realmente era uma coisa que tem a galera saudosista que gosta, eu tenho, por exemplo, eu tenho aqui, que eu ganhava muito vinil de brinde da gravadora, eu tenho um vinil aqui da Ian Vandal, daquela música, aquela Just a Girl, sabe? Sim. Ela já estava como enemy ali, eu acho, se não me engano. Que massa, então você tem uma coleção, qualquer dia você compartilha com a gente também sua coleção. Lógico, eu não tenho muitos não, mas eu tenho algumas, eu tenho o Dioride, o Rockset, tem algumas coisas aqui em vinil interessantes. Pois é, vamos clamar para esse povo de Campo Grande, mandar uma copa para mim, para você, quem sabe, mandar também para os meninos, tem que mandar para todo mundo, fazer para mim, para os meninos de comércio, senão eles vão ficar cheiosos. Claro, com certeza, e também tem a disponibilizar, quem sabe, entrar em contato com o Fábio, com os meninos que detêm, eu acho a massa, para comercializar, porque eu acho que vai ficar mais barato do que o CD. Não, para você ver, rolou esse resgate do vinil, você vê, o vinil, por exemplo, eu cheguei a comprar vinil, agora todo mundo voltou a relançar, o vinil voltou a ficar na moda, tentaram fazer a mesma coisa com o K7, mas eu acho que o K7 não teve a mesma aceitação, porque tem uma banda de rock inglesa que eu gosto muito, então eu comprei o vinil deles e vinha um K7 junto, era um kit K7 com vinil, lá na Inglaterra está rolando um pouco isso, mas eu acho que o K7 não pegou tanto como o vinil pegou, entendeu? Isso, eu também consumo ainda vinil, principalmente nova prensagem, e quem sabe fica mais barato do que o CD, porque o seu CD está a preço de rim. Tem o David Tibo. É, me manda um CD do Lot of Love na internet para comprar, tem que vender um rim. Pô, cara, eu vou te falar, você sabe quantos Lot of Loves eu tenho aqui? Eu tenho quatro, e eu vou te contar as histórias desses quatro. Eu fiquei com dois, que são meus, da época, um que eu, porque era o que eu ganhei, depois eu fiquei com mais um, e os outros dois que eu tenho, um foi o que eu dei para minha mãe, que a minha mãe depois fala, fica com você e tal, porque já não ouço, mas a minha mãe me deu o dela, que está até autografado. E o quarto que eu tenho foi o que eu tinha dado para minha avó, quando a minha avó era viva, e quando a minha avó veio a falecer, na hora de tirar as coisas lá, a minha tia achou o CD e me deu. Então, são as únicas quatro cópias que eu tenho. Então, mesmo que eu quisesse, eu não tinha como presentear ninguém, assim, sabe? Não, mas vamos estudar isso, mas abração, David, pelo Donate. Deixa eu falar aqui, galera, vamos ser respeitosos no chat, tá? Porque tem moderadores, então, os moderadores acreditam que estão atuando e excluindo. Então, cuidado, senão pode até ter banimento. Então, você vai ser banido aqui dessa entrevista e muito bem do canal Sonto K7. vamos ser respeitosos e nada de briga, hein? Porque tá pena que uma turminha de lá e de cá, mas, enfim. O que importa que a gente tá falando, contando a história da forma que... até uma coisa que foi falado no começo da live dos meninos, aí, do Fábio e do Ian, assim, o Fábio, ele é uma referência pra mim, assim, eu aprendi muita coisa com ele, assim como eu aprendi também muita coisa com o Ian, porque, assim, o Ian sempre foi aquele cara, assim, o Fábio é o cara dos hits, né? O cara que compõe, tal, que tem as ideias, e o Ian sempre foi aquele... Eles se completam, né? Porque, assim, o Ian sempre foi aquele cara da tecnologia, sempre atualizado em tudo de equipamento de última geração, sempre investiu em microfones caríssimos pros estúdios e tal, tudo, é sempre... O Ian sempre quis, dentro lá do estúdio da Maxi Pop, botar tudo, assim, com muita excelência, os equipamentos eram sempre tops de linhas e tal. E aquela coisa, assim, depois dessa questão de 2020, teve uma pequena estremecida ali por várias questões que já foram faladas na minha live anterior, que não vem mais ao caso. Assim, eu sou uma pessoa que hoje em dia eu tô caminhando com Jesus, e uma coisa que é principal, assim, que eu aprendi é a questão do perdão, a gente tem que se perdoar, a gente já viveu um momento de pandemia onde ficou todo mundo trancado, sabe? Onde muitas pessoas, sabe, tiveram, perderam a gente querida, a gente tem que se amar, e a gente tem uma história junto, essa história que vai ficar imortalizada com o cassino, com o meme, né, e, por exemplo, eu passei por momentos difíceis, né, durante o período, assim, a minha conversão, eu era a pessoa mais improvável do mundo a virar crente, a virar cristão, e quando eu tive meu encontro com Jesus, assim, eu tava a ponto a tirar minha vida, assim, foi um momento realmente muito crítico, porque juntou várias questões, assim, a pandemia, um problema de saúde que meu pai teve, algumas oscilações de humor que eu tinha por não saber realmente lidar com o meme, hoje em dia, eu entendi o porquê que o meme me afetava tanto, na minha terapia, eu consegui entender o foco do problema, demorou, mas eu consegui achar, hoje eu já sei o porquê, porque, assim, eu na minha infância, eu tinha um apelido no aumento ativo, e eu sofria muito bullying, entendeu, com isso, e aí eu entendi que esse, a questão do cassinão, me remetia a esse meu apelido da infância, e eu tinha esse trauma que, entendeu, por conta disso, então, acho que, e eu só fui entender isso depois de muita sessão de terapia, e meu terapeuta foi cutucando até que a caixa de Pandora se abriu, entendeu, e aí agora eu entendi o porquê, aí tanto depois que teve a oportunidade de eu vir candidato ali nas eleições, eu fiz até uma brincadeira como assim, como uma questão de, assim, eu superei isso aqui, né, e aí foi isso, é, então, eu demorei assim, e a gente tem que, a gente assim, e aí eu falei assim, aí eu ficava assim, eu já falei assim, eu não quero mais saber do que está rolando pós-cassino, mas sempre chegava coisas até mim, e aí eu falei assim, pô, mas eu já perdoei, já passou, e tal, até que eu estava lendo um livro devocional que eu faço, né, todos os dias de manhã, aí eu falei assim, pô, será que você perdoou mesmo a pessoa que você acha que você perdoou? Você sabe, quando você sabe que você perdoou a pessoa, quando você torce pelo sucesso dela, quando você vibra pela vitória da pessoa, aí quando eu li aquilo, eu falei assim, ah, realmente, quando eu vejo algum movimento do cassino, isso me incomoda, então, realmente, eu ainda não consegui liberar esse perdão, e ali eu tive esse entendimento, eu falei assim, bom, se eu ainda sinto alguma coisa, se sempre quando chega algum movimento de alguma novidade do cassino, isso ainda me gera um desconforto, é que eu não, realmente, eu não consegui ainda perdoar 100%, passar por cima de 100%, e aí foi quando eu comecei a trabalhar isso, e aí, assim, durante esse processo, eu cheguei a escrever para o Fábio algumas vezes, eu li um livro que eu gostei muito, que me tocou, eu mandei esse livro de presente para ele, então assim, da minha parte, não tem mais nada, assim, às vezes assim, a gente toma alguns caminhos, eles estão seguindo o deles, eu estou seguindo o meu, mas também nada impede de amanhã, sei lá, eu ir para São Paulo para alguma coisa, a gente sentar, como a gente fazia ali na época do cassino, tinha um café maravilhoso, aí não lembro que a gente sempre ia ali beber um café, tinha uns docinhos lá que vinha com o que era um biscoitinho lá que eu adorava e tal, e a gente sabe, rir disso tudo, festejar isso tudo, eu ouvi a música nova que eles lançaram, eu gostei muito, assim, da Legacy of Love, achei assim, muito legal, de vez em quando, eu boto ela nas minhas pelícias da minha malhação, e é aquela coisa, por exemplo, daqui a algum tempo, nunca se sabe o dia de amanhã, assim, por exemplo, hoje eu estou fazendo um trabalho gospel, mas sei lá, vai que daqui a dois anos, a gente vai dizer assim, ah, sei lá, vamos fazer uma comemoração, aí, uma música nova com os três, ou uma participação especial num show, por que não, assim, acho que as portas têm que estar abertas, assim, é uma história muito bonita, foi o que eles falaram, uma história de superação minha, e é uma história de três amigos, assim, a gente pode falar que o Cassino, a junção dos três, assim, foi meio que uns Beatles da música eletrônica, assim, nacional, né, tiveram prêmios de DJ Sound, acho que o Cassino foi o único artista nacional que estampou a capa da DJ Sound, então, assim, é um legado, né, então, assim, e agora, tanto que eles vão botar aí o nome do álbum de Legacy of Love, eu acho que tem tudo a ver, porque o Cassino, ele deixou um legado, eu escuto, assim, eu tenho muito networking no meio da música eletrônica, eu sou amigo do pessoal do Dub Dogs, do Cush, do Pontifex, que são DJ Sound, de Pontão do Lil, e, assim, quando eu estava com essa galera, eu falei assim, cara, você me inspirou a gente a começar a tocar, a gente tocava ali no iniciozinho nas nossas festas do Cassino, o Summer Electro Heat era o nosso CD de cabeceira, então, assim, quando a gente vê, não só eu, como o Fábio e o Ian, todo mundo, a gente ouve isso, a gente fica lisonjeado, você vê caras hoje que estão aí na crista da onda, o próprio Vintage, brinca com o Cassinão, em live, assim, sabe, já, quando eu já encontrei com ele, já brincou comigo em relação a isso, o próprio, o próprio Alok, até chegou uma época que a gente quase, o W Dogs quase remixou a Kangaroo, a gente chegou a ter um flete, mas aí acabou que, por questões de agendas, não aconteceram, então, assim, é uma história que ficou imortalizada, e eu só tenho gratidão pela figura deles dois, assim, acho que essa nova etapa, que eles se reinventaram, que seja uma nova etapa de sucesso, e se eu tiver uma oportunidade, até de um show, eu iria, assim, se meu pastor deixar, que eu vá num show, assim, de música eletrônica, porque dá uns gatilhos aí com o meu passado, aí, não sei, mas, é, eu iria num show tranquilamente, assim, até algumas pessoas perguntaram se eu ia no show lá de São Paulo, eu falo assim, não, acho que eu não vou não, porque vai parecer que, né, pode ser algum tipo de provocação, de afronta, é o momento deles, é o momento da volta deles, o holofote tem que ser para eles, entendeu, não tem que, eu não tenho que tirar o brilhantismo dessa volta, então, assim, eu sei que eu estou fazendo o meu trabalho, nesse momento, assim, a música ainda está estacionada, mas eu já estou com uma música pronta, que se chama Next Level, porque ela, ela realmente, é, eu chamo ela como a minha música da minha virada de chave, porque ela vai ser uma música em inglês, e ela tem uma proposta bem diferente, ela não é uma música com muito vocal, ela tem só algumas frases de impacto, e eu quis investir mais na, assim, nos efeitos, assim, no instrumental da música, e a música, e a frase mais emblemática da música, que fala, God's gonna take you to the next level, então, tipo assim, né, Deus vai levar você para um próximo nível, e foi exatamente o que Deus fez comigo, ele me pegou de, assim, de um momento, sabe, quase desistindo da vida, passando por um momento de ansiedade, de uma depressão, no meio de uma pandemia, e ele me pegou de um lugar escuro, e me trouxe para um lugar claro, então, assim, eu, sabe, eu sou muito grato por Deus ter me dado uma segunda chance, assim, eu sei de onde ele me tirou, e aonde ele me colocou, e assim, hoje, assim, eu pude reciclar o meu ciclo de amizades com as pessoas da minha igreja, eu sou muito abraçado lá, eu tenho, por exemplo, tem algumas pessoas do meio gospel que me ajudaram, o DJ Kento, que também é um nome muito grande, assim, ele é da Sony Music Gospel, aí teve até um, o DJ PV, que ele é um dos maiores nomes da cena eletrônica gospel, assim, ele até falou assim, pô, eu fiquei sabendo que você era do cassino, eu já fiz um trabalho com o Jam, eu acho que em algum momento ele, não sei se ele fez algum trabalho com o Fábio, ele me comentou isso, eu falei assim, infelizmente hoje a gente, assim, não está tendo um contato muito próximo, mas assim, cara, eu amo o Fábio como um irmão, entendeu? Eu acho que isso é o ponto chave, assim, porque não são 20 dias de amizade, são 20 anos, assim, foi o que eu falei, assim, eu frequentei a casa dele, aniversários, ele já foi a meu, eu já fui a deles, entendeu? O Ian também, então assim, família, família, a gente acontece isso, irmãos brigam, amigos brigam, passam por momentos de afastamento e tal, e eu sei que o momento, Deus vai unir a gente de novo para a gente sentar, conversar, beber um café, riso, ar, disso tudo, relembrar os memes, que além do cassino, não tem os memes da estrada, as cordas roscais, roscais, que eu falava no DVD do Planet Pop, a gente, uma das coisas que rolava muito no, assim, na estrada, era a imitação daquele meme do Sanduíche, ischa, que as pessoas precisam saber, saber, a gente... No começo da live dos meninos, eu estava assim também, porque eu estava com o vídeo aberto, então estava um delay, eu estava parecendo que eu estava drogado. E aí é isso, eu acho que são pessoas que, assim, que me ensinaram tudo que eu sei, eu não tenho, o porquê de não dizer isso, assim, que foram pessoas que acreditaram em mim, entendeu? Que realizaram o maior sonho da minha vida, que era realmente vencer na música, eu, assim, eu aprendi a caminhar com o Fábio, é aquela coisa, assim, eu era um neném engatinhando, eu aprendi a andar com o Fábio, com o Ian, cada um acrescentou uma coisa na minha vida, e eu vou ser grato para eles eternamente, assim, eu até optei fazer essa live, sozinho, porque eu acho que seria até bom para cada um contar a sua história à vontade, porque fazer uma reunião, um reencontro nosso nesse momento, poderia, de alguma certa forma, a gente ficar meio que pisando em ovos uns com os outros, porque, assim, é um momento que a gente não está com um contato muito próximo, mas, assim, eu não sei se eles estão vendo, espero que eles estejam, se eles estiverem vendo, eu só quero dizer que, assim, Fábio e o Ian, eu amo vocês, e dizer que, assim, eu sou grato por vocês terem confiado em mim, e tenho orgulho de tudo que a gente viveu, dessa história linda que a gente contou, agora, foi fechado um capítulo, eles estão escrevendo um novo, e eu vou escrever o meu caminho, assim, abençoado por Deus, assim, eu sei que Deus já perdoou, não só a mim, como a eles, por essa mentirinha que a gente contou, mas, como eu falei, uma mentirinha do bem, que foi o momento que aconteceu, e agradecer principalmente aos fãs que fizeram isso, as pessoas, assim, realmente ficou uma coisa ali meio mal contada, por causa de uma pessoa que fez um picote, mal contado. É, mas na live que o Fábio fez, deixou todo mundo assim, né? É, ficou uma coisa meio que no ar. Então, precisava dessa live com os meninos, e também com essa live sua, para deixar tudo claro, né? E está claro... E até eu quero aproveitar, se estiver assistindo aí o Ricardo, né? Eu quero mandar um abraço para o Ricardo, porque o Ricardo é uma pessoa muito dedicada, assim, ele, cara, ele tem uma coisa com a minha vida, assim, ele pesquisa muito a minha vida, ele está sempre assim, acho que ele adora escrever, acho que às vezes, acho que ele vive a minha vida dele e um pouco da minha, assim, sabe? Porque ele fez uma montagem ali, garoto performance, como se eu fosse só um performático. Então, assim, para o Ricardo, Ricardo, achei muito engraçado, adorei a sua montagem. Então, assim, está esclarecido, eu não sou um garoto performance, eu corri atrás, eu ralei muito, sabe? Os meninos confirmaram aí, sabe? Foi, assim, eu venci a base de sangue, suor e lágrimas, entendeu? Então, assim, o garoto performance não era só um dublador, o garoto performance tem coração, tem sentimento, além de tudo, foi uma pessoa muito determinada para entregar o melhor que os fãs do cassino merecem. e eu agradeço ao Ian e ao Fábio por, assim, a todo tempo me impulsionarem a não desistir e a seguir em frente para viver esse sonho. Então, assim, eu acho que eu cumpri meu papel da melhor forma e agora essa história vai ser contada pelas pessoas que criaram o cassino desde 2003 e que eles têm toda a autoridade aí para abrir esse novo capítulo e contar essa nova parte. Eu ficaria aqui como um espectador, acompanhando, vou ouvir o álbum, com certeza, quando sair. Como eu sei também que eles, como eles mesmos falaram, eles torcem pelo meu trabalho. E eu não sei o dia de amanhã, sei lá, vai que amanhã... Eu não assusto, não, se tiver uma reunião futuramente. Eu acho que é isso. Eu acho. Deixou a porta aberta, a porta aberta, tanto do seu lado e do lado do... Porque você vê, a King Get Over, ela é de 2005, né? Em 2025 vai completar 20 anos do lançamento da King Get Over e em 2006, 20 anos do lançamento... Em 2026, 20 anos do lançamento do álbum. Pode ter um show reunião, sei lá, um show único, exclusivamente, com a formação original em São Paulo? Pode. Isso é o topo fazer. Uma música, uma reunião para gravar um single ou uma participação especial. Claro, assim, são pessoas que, cara, são pessoas que, assim, viveram 20 anos da minha vida, ou ia um pouco menos, mas, assim, o Fábio é um... Assim, quando você tem 20 anos de uma amizade com uma pessoa, já não é mais uma amizade, vira uma coisa irmão. Eu e o Fábio, a gente se tratava sempre como maninho e tal, então tem um carinho como eu sei que tem, não só do Fábio por mim, mas da Laura, que é a irmã dele, da mãe dele também, assim, o Fábio passou por um momento na pandemia muito complicado, né? Que ele pegou o Covid, ele teve 80% do pulmão dele acometido, assim, e ali foi um momento de muita incerteza para todo mundo, de muita apreensão, então, assim, eu fui mais... Nesse momento ali foi o momento que eu estava no meu processo de encontro com Jesus, eu fiz uma corrente de oração por ele, a mãe dele, no momento, estava, assim, sem conseguir saber notícias de como ele estava lá no hospital, aí a minha irmã, olha só, a minha irmã conhecia uma amiga dela que trabalhava lá no hospital que o Fábio estava, conseguiu saber notícias e falou para a mãe dele, então, assim, a gente viveu muitos momentos, assim, momentos de alto, de baixo, outros momentos também turbulentos e que, sabe, eu estive ali para ele quando eu sei que em momentos difíceis ele também esteve para mim, então, é isso que a gente tem que levar para a vida, o amor, o orgulho dessa trajetória que foi contada e agora cada um segue seu caminho fazendo o que ama do jeito que gosta, eles do jeito deles e eu dos meus e o futuro a Deus pertence. Isso, o pessoal não tem que tomar partido de nada porque está tudo tranquilo, está tudo ok. Agora eu não consegui, eu vi que passou um monte de mensagem aí, cara, eu não consegui ler porque eu fico tão focado aqui se tiver algumas perguntas aí que você quiser replicar. Depois eu vou replicar, sim, tem muitas, o pessoal está participando bastante, 150 pessoas ao vivo, se deixar o like, compartilhar, a gente até vira isso. E você está com o Light of Love aí perto? Eu tenho um aqui, eu posso pegar. Pega ele lá para a gente, só para a gente bater um papo sobre o álbum, que eu acho que é importante. Enquanto isso, galera, deixa o like aí, compartilha, tá? Chama a galera das antigas, se inscreva no canal Som do Cassete, tá? Vamos ajudar aí o Som do Cassete. Esse é um dos... Esse aqui... Ah, é para cá. É aqui. Esse é um dos meus... Últimos dos moicanos, um dos quatro que eu tenho aqui, né? Melhor que isso aí. Mas me fala aí, agora é bom a gente, já que você está em mãos, apontar... As músicas que eu canto. Que você canta, até porque eu acredito que vai ter um recall, pessoal, com certeza, vai buscar. Sim. Está disponível em todas as plataformas, lembrando que está com uma capa diferente, viu, galera? É, agora é só o óculos. Isso. Isso. Então, você fala um pouquinho de cada faixa, porque você me falou até uma informação interessante, que uma das... A Secret Love é da Daniela Vintz. É feita? Inspirado? Não. Assim, eu sei para quem foi inspirado, mas eu não sei se eu posso falar, porque eu não sei se eu falo... Beleza, mas fala-se... Foi uma paixão que o Fábio teve aí. Entendeu? É uma celebridade. É uma celebridade, então. É uma celebridade. E eu... Que massa! Porque a gente fica vendo as faixas, a gente não vê a história. Quem sabe se sai uma biografia do Cassino, aí o Fábio... Eu e o Fábio, a gente... Ele conta... Aí, de repente, ele conta para quem foi. Ele conta quem é essa atriz famosa que fez muito sucesso, faça ainda, que tocou o coração do Fábio. Mas vamos começar pela faixa a faixa. Vamos fazer um faixa a faixa aí do lado. Claro, vai. Se der para você falar um pouco dela e também do processo e também se você canta ou não. Vamos lá. A primeira faixa que abre o álbum é a Shake It, que ela veio com uma pegada bem diferente da proposta dos dois primeiros singles, que veio uma coisa mais groveada, porque o André Werneck tinha chegado de viagem e ele trouxe umas referências novas de lá de fora. E aí, o Fábio e o Ian ouviram essa música e pegaram. Então, a Shake It foi a minha primeira música como vocalista oficial, a primeira música que eu assumi os vocais. Então, ela foi a minha primeira música realmente cantada por mim. Depois, na sequência, veio a State Tonight, que é a segunda música do projeto. Essa é com a voz do Fábio ainda, porque foi a proximidade dela entre ela e a Ken Gerover é muito pequena. Na verdade, uma coisa até que eu não contei, a State Tonight não ia ser a música de trabalho. A música de trabalho pós-State Tonight ia ser a See You Again, que já estava pronta nesse meio tempo, porque ela entrou como um um bisad do show para ter uma música inédita. Só que a gente foi fazer um show em algum lugar, acho que no interior de São Paulo, que foi transmitido por uma rádio. E aí, a música vazou, gravaram a música, a nova música do Cassino. E aí, cara, lançaram a música na internet, naquela época MP3 e tal. E aí, o Fábio falou assim, cara, mataram a música ali. Então, assim, vamos pegar o povo de surpresa, vamos deixar essa música aí guardada para o álbum e vamos fazer uma nova. E aí, foi quando surgiu a State Tonight. Entendeu? E aí, nesse momento, a See You Again estava com a voz do Fábio. E quando ela entrou no álbum, aí eu regravei com a minha voz. Entendeu? Então, assim, a State Tonight é a segunda, na sequência, é a própria See You Again. Então, eu já meio que já falei um pouco das duas aí. E a famosa Can Get Over, que é a carro-chefe, a música onde tudo começou, que foi a música que o Fábio já contou. Ele já deu os detalhes de como surgiu, como aconteceu, toda a história. Acho que não tem por que estender muito. Aí vem a Secret Lover. A Secret Lover, ela é uma música 50-50. Tem umas partes minhas com umas partes também de vocal do Fábio, que é essa música aí do Afer, do Afer, como é que se diz? Secreto do Fábio. Quem será essa mulher que tocou o coraçãozinho? Eu não vou falar, não. Eu não quero... A gente acaba apaixonando mesmo com famosos, com artistas, cantoras principalmente. Vai que é uma cantora? Pode ser. Ou pode ser uma cantora-atriz, uma atriz que quis ser cantora. Estou falando demais já. Aí veio na sequência So Far Away, que é uma balada. E essa música, ela me tocou música porque na época faleceu um amigo meu, e eu comentei isso com os meninos na época. E a letra da So Far Away nasceu um pouco com essa história, porque esse meu amigo que morreu, ele tinha um irmão gêmeo. E eu contei essa história para os meninos na época. E até no... Nossa, que doideira! É, até no encarte do CD eu coloco essa homenagem para ele. Aí o Fábio pegou esse gancho e em cima disso ele fez a letra da So Far Away. Então, ela é uma música que tem uma letra muito bonita, e ela tem realmente uma história. Aí vem a Light of Love, que é uma das minhas queridias. Assim, que ela é uma das minhas queridias e tal, assim, do CD, que era a que eu apostava para ser o carro-chefe, mas na época não foi. Alone in the Dark, que foi uma música que é mais com uma pegada oficial, uma pegada mais tribal, que era uma coisa que estava em cima ali e tal. A Estocolmo, que foi uma música que eu e o Fábio a gente fez em homenagem ao Rockset, a gente por gostar de bandas... Como é que se chama? Suecas. Suecas, o Rockset, o Suafo Basing. Max Martin. E aí foi a ideia dessa música. A My Passion, que é a minha música preferida do álbum, de todas as músicas do Cassino, é que eu mais gosto. E aí ele... Ela tem uma pegada mais rock, aí o Fábio falou assim, cara, eu fiz uma música que foi inspirada naquele Gold Frap, que era um grupo de Eletro, que já estava... Ele já estava começando a ouvir um pouco também aquela pegada do Eletro, e o Fábio fez uma música com essa pegada, porque ele sabia que eu gostava, e com vocal mais puxado para o rock, e aí eu amei. E aí tem depois disso a Don't You Want Me, que é uma pegada meio... Eu esqueci o nome da dupla, que era uma dupla de DJs, que eu até tenho... Royal Soup, que a gente pegou nessa onda do Royal Soup, que também sou eu que canto, e a Touch Me. Então, assim, das 12 músicas, porque as outras duas são remixes, eu canto praticamente... Eu canto quase todas, o Fábio canta a State United Can't Get Over e a Secret Love, e eu canto nove, entendeu? É isso. Então, galera, ficou bem claro, ficou agora, e até mesmo esse faixa a faixa, até para o pessoal resgatar, depois até o Fábio, você mesmo poderia falar, o tanto que, depois dessa live, do Fábio, o tanto que teve esse resgate. Então, a gente está sempre resgatando o cassino, o cassino vem com meme, depois vem com trailer, e acho que vai continuar, porque marcou demais, né? Eu vivi, você esteve na minha cidade, não consegui, mas eu amava, consumia, e o padrão de qualidade era um padrão, assim, fora do comum. E, claro, teve também, os programas de TV, teve... Os programas! O Sabadaço, né? Teve também a Luciana Gimenez. A Luciana Gimenez, ela é a madrinha, a Luciana Gimenez é a madrinha do Cassina, porque foi o primeiro programa de televisão que a gente fez, foi o Super Pop. Super Pop, que você era, bem dizer, figura... Eu era artista residente do programa dela, quase. Isso. E você também, acaba que você vendeu uma imagem também, uma imagem que até influenciou também, seja a questão como você vestia, o óculos e até a franjinha também. Já chegou, chegado fãs, você falou assim, eu usei o seu estilo, algo assim. Com certeza. Teve uma vez que a gente fez um show que tinha um cara que ele ganhou a promoção de uma rádio, que era para ele se transformar em mim. a gente chegou no show, o cara lá com o cabelo pintado igual, com óculos, e teve uma fã na época, está vendo isso aqui? Não sei se vai dar para pegar. Esse símbolozinho aqui do Cassino, essa aqui, cadê? Sim. Essa nobluzinha aqui? Aham. Aqui, né? Aqui, ó. Sim. E teve uma fã que uma vez chegou, que era, eu lembro o nome dela até hoje, a Ariadna. Ela tatuou isso aqui no pescoço. Aí a gente chegou para fazer um show lá em São Paulo, e a menina falou, olha o que eu fiz. Eu falei assim, cara, não acreditei. E isso foi uma coisa que eu pensei, será que um dia alguém vai fazer uma tatuagem? Gente, temos que encontrar essa Ariadne, Ariadne, não tem que dar seu depoimento aí. Eu não sei, eu não sei se ela ainda não tem a tatuagem até hoje, o que ela fez. Ah, deve? Mas teve, cara, mas teve essa menina que fez essa tatuagem. Muito massa. E falando aí sobre a questão estética, foi uma estética também chamativa, né? A questão da estética foi uma coisa pensada, mas a ideia vem muito do Fábio, assim. A questão de fazer uma franja... O Fábio me levou num cara que é um amigo dele que fazia o cabelo e tal. Ele me levou no Werner. E aí o... Lá ele falou assim, não, essa franja está muito legal, vamos destacar essa franja. Aí botou a franja vermelha e o cabelo de uma cor meio aloirada. E aí o Fábio que sugeriu a questão do óculos, entendeu? Ah, vou tirar aqui o seu comentário, só vai tirar o seu foco. Mas foi a gente pegando o Fé, né? De 2003 ou antes disso, a gente pega o Fé na primeira formação, a gente pega o Fé no comeback, a gente pega o Fé atual, né? Que vem se desconstruindo, né? E eu fico muito feliz em que você vem amadurecendo. E principalmente sobre você falando, né? Destacando sobre a questão do meme, é super aceitável, porque a questão psicológica é algo que a gente tem que ficar atento, né? Eu demorei... Eu nunca imaginei que eu pudesse... Assim, que eu iria descobrir isso. E aí foi na minha terapia que o meu psicólogo falou assim, mas vem cá, e na sua infância? Você sofreu algum tipo de bullying e tal? Porque, assim, o meme, ele não deixa também, de uma certa forma, não deixa de ser um cyberbullying, né? Assim, pra quem vive, né? Sim. Então você tava revivendo aqui até, que foi muito traumático pra você. É, aí ele foi indo numa linha e tal, aí ele falou assim, pô, você não teve nenhum apelido que te machucava na infância? Aí, quando ele falou isso, eu falei assim, tinha. E aí veio o apelido na minha cabeça, eu falei, cara, eu matei a charada, porque os dois apelidos eram no aumentativo, Cassinão e o outro lá que eu não vou falar pra não repercutir, entendeu? É, palmas pro seu terapeuta, que teve essa sensibilidade, né? E é típico de tirar com a mão, né? E a gente entende, voltando um pouco, essa sua raiva, isso aí que tirava do sério. E é super aceitável, eu entendo muito bem. E fica até de... E dica, né? Pra você que tem aí uma raiva ou alguma coisa que você não consegue administrar, vá buscar uma terapia. É um trabalho, assim, que não é fui lá, fiz terapia e acabou. É pro resto da vida, você pode ter certeza. Sim. E que bom que te ajudou, né? Eu vejo que... Você tá... Cara, eu vou falar, eu sou outra pessoa hoje totalmente, assim, eu tô vivendo o melhor momento da minha vida. Eu nunca imaginei, assim, que hoje eu tenho 46 anos, né? Assim, já tô com 46 anos. E, cara, o que eu vivi nesses dois anos, assim, de transformação, em vários aspectos da minha vida, não... Assim, profissional, principalmente espiritual, assim, sabe? As pessoas que Deus tem colocado na minha vida, eu poder repensar a minha forma de agir, de tentar, assim, buscar uma pessoa melhor. Assim, eu sei que eu tenho um temperamento um pouco explosivo, às vezes eu me cedi algumas vezes, assim, com fãs na internet, mas é aquela coisa. Às vezes também as pessoas não entendem. A gente não pode estar sempre de bom humor o tempo todo na internet. Então, assim, às vezes a pessoa fala uma coisa que você não tá num dia bom. Então, assim, às vezes em alguns momentos eu passava realmente um pouco do ponto, né? E tal. Mas hoje eu tô tentando me buscar, me tornar uma pessoa melhor em vários aspectos, assim, sabe? Então, assim, isso foi até... Eu, recentemente, eu tinha um perfil lá no Instagram com dois mil e poucos seguidores. Eu tinha coisa de quase cinco mil. Depois que eu me converti, eu perdi uns dois mil seguidores, mais ou menos. E hoje eu tava... Ficou ali na faixa de uns dois e pouco e tal. E agora, o que que eu decidi? Nessa... Como essa música é uma música que vai me levar pra um novo nível, eu vou começar. Eu tô começando um perfil do zero. Eu não ligo pra seguidor. Entende? Eu quero que as pessoas que estejam ali estejam pra entender que agora o Fé tá fazendo música, entendeu? Pra levar a mensagem de pessoas que não tiveram encontro com Deus ainda, com Jesus ainda. E também, assim, pra eu falar sobre Deus. Ali não vai ser só um Instagram, entendeu? Pra eu ficar falando só sobre música, etc. Eu quero também me levar a mensagem. Eu tô com vontade de fazer uma faculdade de teologia. É uma coisa que tá nos meus próximos planos, assim, é... E eu já andei fazendo alguns cursos, como eu falei, pra poder abrir o leque, não ficar preso somente à música. E pode ser que, de repente, sei lá, se eu seguir um caminho pastoral e eu me ache ali, talvez a música fique com uma coisa, assim, de segundo plano. Eu não sei. Porque o futuro do Só Deus Sabe, e é isso. Isso. E voltando aí sobre esse segredo, né, que tinha. Primeiro, ficou muito tempo, assim, escondido, né? Se não fosse essa declaração... Eu vou te falar, há males que vêm pra bem. Eu acredito nisso. Foi bom logo pra tirar esse peso das costas, acabar com esse disse-me-disse, com esse mimimi, entendeu? Ah, é ele, não é ele. É indiretinho aqui, indiretinho ali. Ah, o cara é chicleteiro, aquelas coisas, entendeu? Pronto, agora tá aí a verdade nua e crua pra todo mundo. Os meninos falaram, eu falei, sabe? Não tem treta, não tem inimizade, como o Fábio e o Ian falaram. E é isso, entendeu? Isso. É isso que a gente espera. Eu fiquei muito feliz com tudo isso e pela forma que tá indo. Eu falo como fã, né? E por criador de conteúdo também, por acompanhar farsas reais, que não tem essa capacidade de... Eu vi até que você botou no seu canal, que eu nem sabia que era uma farsa, eu vi ali no seu canal, depois até vou parar pra ver o vídeo do que o Locomia também era uma farsa. Mas o Locomia foi que nem o cassino. Eles entraram assim e tiveram esse trabalho de se preparar, entendeu? Aprender a cantar. Esses dias, eu fui recentemente, eu fui assistir o Mamma Mia aqui no Rio, eu estive com a Gótia, e a gente tava conversando, e a Gótia tava falando e tal, e ela falou isso pra mim, que ela falou assim, que lá na Europa, isso era super normal, eles pegavam as modelos lá e botavam um bando de mulher lá, que tinha uma cantora lá, que ela me falou, não sei se foi a Karina, que gravou o vocal com um bando de gente, entendeu? Várias cantoras que faziam isso, eles pegavam mulheres bonitas, botavam ali, mas na verdade, a imagem do clipe não era a pessoa da voz, entendeu? O cassino começou assim, mas depois deixou de ser, foi como aconteceu, teve a virada de chave, os meninos explicaram, foi uma questão realmente de superação, e é isso. Isso, isso é bem interessante, e isso que a gente esperava também dessas cantoras, né? Falar abertamente, ter a cara, falar a história real como foi, e a história do cassino tá aí, pra ninguém ficar especulando, falando, é isso, e pronto, acabou. Os dois primeiros singles, depois a história, o Fer leva a frente. E outra coisa, era o que tinha pra época, que o Silvio já tava lançado, precisava de alguém, e se não fosse o Fer entrando com o óculos, com o cabelo de lado, ou colocando qualquer outro lá, pode ser que o cassino ia ter essa magia, né? Não, talvez até se, por exemplo, até se o próprio Fábio, de repente, tivesse aceitado entrar ali e tal, e botasse a cara dele, talvez não tivesse funcionado da maneira que funcionou, porque às vezes ali foi a junção de tudo, a imagem com a música, com tudo, a gente não sabe, poderia ter dado certo também, poderia, como também poderia não ter dado, a gente não sabe, né? O cenário, o cenário é esse, e como disse, foi um time maravilhoso, e tinha o momento, tinha também as dançarinas, e tudo mais. E o Fábio facilitou, Gótia, ela mandou um... Ela mandou um vídeo, olha, participando aqui também, ela é maravilhosa, né? É bom lembrar, você falou, né, que estava, você chegou a ir lá, você tem um... por você morar no Rio, você tem uma relação boa com a Gótia, né? Sim. A Gótia é maravilhosa, ela me convidou para ir, eu fui uma vez, e gostei tanto que eu voltei, levei minha mãe. Vamos colocar o trechinho da Gótia, que o Freme não valorizou ela não, mas ela é linda de qualquer forma, né? Oi, gente, eu sou a Gótia, eu vim aqui só para falar do Fer, que é um artista incrível, que tem um carisma absurdo, e que realmente, no começo do processo dele, talvez ele não tenha colocado a voz, e a gente nem precisa ser tão virtuosa assim, para cantar esse tipo de música. Mas o que eu tenho para dizer, é que quando as pessoas se dedicam a um projeto, elas estudam, se propõem a fazer, elas conseguem alcançar o sucesso, e o Fer foi isso, ele não gravou duas músicas, porém o restante do disco, foi todo gravado com a voz dele, claro que passado por milhões de efeitos, porque a gente sempre passa as vozes, principalmente nesse estilo de música, por isso eu digo que a pessoa não precisa ser um virtuose, basta ela estar afim de fazer, e ter um carisma, e o Fer tem, e fica aqui todo o meu carinho para ele, um beijo, sou tua fã, Fer, beijão. Essa é linda, maravilhosa. Depois de um depoimento desse, eu fiquei até emocionado, maravilhosa. Maravilhosa, super atenciosa, também sou fã dela, quando eu fui no Mamma Mia lá, levei para ela o CD dela para autografar, eu falei, não acredito que você tem esse CD, eu levei, fiz questão de levar, ela mostrou para todo mundo lá do elenco. Isso, lembro, o Fábio também a gente citou, acho que o Ian nessa época, acho que ele não estava na ativa, mas, Do You Wanna Love Me? Tem duas músicas, tem duas músicas do Fábio no álbum. É do Fábio, Karina participa com Back Vocal? Não sei, acho que a Gótica participou da Karina, não sei, então tem muita gente, Paulo Gervaux, Sim, a Gótica foi casada com ele, com o Gervaux. Já entrevistamos a Gótica também, viu, galera? A galera brasileira deu essa oportunidade. O Mamma Mia foi um espetáculo maravilhoso, aqui no Rio, bateu 80 mil espectadores, depois foi para São Paulo, e quem não viu, parece que tem uma possibilidade, talvez, de voltar no ano que vem, então quem não conseguiu ver nessa temporada, tenta ir na próxima, porque vale muito a pena, está muito bonito o musical. Isso, a Gótica, um time de peso, vamos ver se ela vai, quem sabe, dar uma atenção para o Eurodance, ou para o Dance, mas eu entendo muito bem o momento dela. Ela está lançando algumas coisas, ela tem lançado uns covers, ela fez uma versão daquela... Sim, lançou um EP, que até teve um... Ela fez uma versão daquela música, aquela Swift Love, com o Miguel Falabella, né? Isso. Teve um DJ aqui que participou. Dançando o cassete. Mas agora tem mais gente falando aqui, hablando. Nesse clima de confraternização mesmo, de contar a história do cassino, da melhor forma, com todos os personagens. E agora é a voz dos fãs, né? É, com certeza. Eu acho que é um novo capítulo e começa a partir de agora, com esse bate-papo massa. Eu acredito que sim. Fala, galera do som do cassete. Meu parceiro Eric, aqui quem fala é DJ Stefano Mix, aqui da região do Nordeste, Pernambuco. E, né? O DJ que mais tocou, mais representativo aí, da Dance Music, do cassino, trazendo o som aqui para a galera do Nordeste, né? Que é a capital do forró. E eu estou aqui para parabéns, aí o canal, e também dar o meu apoio aí ao Fer Cassini, que sem ele, não teria mais do cassino, essa representatividade. Parabéns também aos produtores, que são muito gente boa. A gente é grato a vocês por trazer tantos anos, né? De Dance Music, boas produções aí nas pistas eletrônicas. Mas o certo é certo, né? A gente tem que ser realista. Tudo que a gente faz de bom, a vida nos retribui, Deus nos traz de volta, entendeu? Então, a gente não pode ter egoísmo por causa de dinheiro, ambição, nem nada, né? Então, o certo é certo. Sem o Fer, eu acho que o cassino seria só mais um projeto de estúdio, como já foi dito aí pelo Mr. Jam, pelo Fabiano Almeida, né? E, felizmente, uniu a perfeição, o trabalho desses dois produtores com o vocal do Fer, como a gente tem no YouTube entrevistas antigas, né? Onde o Fer foi um dos felizardos, né? Azarão a dar certo no projeto Cassino, que elevou gerações. Infelizmente, por falta de harmonia, falta de conversa, por ganância, ego, o Cassino passou muito tempo parado, os fãs esperando, né? O Fer passou um bom tempo afastado, todo mundo procurando ele. Na época do Orkut, do Facebook, eu fui lá, procurei o cara e tal, a gente teve algumas divergências, mas hoje a gente conversa bastante e eu acho que a gente tem que ser verdadeiro, né? A gente não tá mais em idade de estar com conversas por causa de ganância de alguma coisa ou mentira ou enganar alguém, né? A gente tem que ser verdadeiro com os fãs, né? Porque a gente pode até ser enganado, mas o pai lá de cima ele sabe de tudo. Então, valeu. Aí, sucesso, fé. Continue nessa caminhada que Deus tem um projeto bom pra você. Amém. E a gente espera que um dia, possivelmente, se for da vontade de Deus e passar toda essa tempestade, quem sabe você volte pra trazer alegria, gente, pra nós, nos palcos, né? Nas músicas, nas baladas. Tamo junto. Valeu, Eric. Valeu, galera. Valeu, Mélio. O Céfano. O Céfano. Muito bonito. Muito bonito o depoimento dele. Agradecer o Céfano. Ele é um dos fãs. É assim, representando todos os fãs aí, tem muita gente engajada. Tem a Tainá, galera. A Tainá, que é uma fã que hoje em dia eu já nem considero mais fã. Ela já é minha amiga. É uma pessoa que eu ligo, eu converso com ela. Ela tem a página dela. Ela é uma pessoa que Deus colocou no meu caminho que hoje eu já falo. Você já não é mais minha fã. Você já é minha amiga. O Anderson também, que é um fã do cassino muito dedicado. Ele vive cassino se deixar 24 horas por dia. Então, assim, são pessoas que marcaram essa trajetória do cassino. E o Céfano está aí falando em nome de todo mundo. Então, assim, acho que não poderia fechar com o dia da melhor forma da gente ouvindo aí os fãs. Então, assim, quero agradecer todo mundo que esteve presente, né? Me desculpar aí por alguns erros meus do passado. Em alguns momentos eu fui um pouco, passei um pouco do ponto. Mas, assim, acho que o saldo é mais positivo do que negativo. agradecer mais uma vez a você pela oportunidade de estar mais uma vez sendo entrevistado aqui. Eu quero agradecer também pessoas que não foram citadas, mas todo mundo que contribuiu para o projeto. Sabe, o Edu, que foi baixista do Mr. Jam, que viajava comigo, como meu DJ, as dançarinas todas, a Aretha, a Juliana, a Júlia, eu não vou lembrar todo mundo, entendeu? Acho que uma foi a Aline, a Júlia, aí teve a Paloma também que virou DJ e dançou com o Cassino e tal, e também a Rita Cadamone que era minha produtora. Eu tenho um fato curioso com a Rita, a Rita viajava com a gente, ela era minha produtora ali, e a Rita é uma pessoa cristã e uma vez ela sempre orava comigo, com os meninos no palco, e uma vez ela estava no meu quarto, ela orou comigo, ela fez uma oração comigo e ela falou assim, Fé, eu vou te falar uma coisa, você ainda vai ter uma carreira no meio gospel, eu falei assim, você está doida, nunca, eu sou ateu, olha isso, nunca, ela falou assim, você vai ver só, um dia você vai ter, e aí recentemente quando eu me converti eu falei isso para ela, ela falou assim, Fé, quando eu te falei aquilo não fui eu que te falei, foi o Espírito Santo que mandou te dizer aquilo, e você já estava sendo preparado, e eu pensei, e agora eu vou falar um negócio até que eu me emociono muito para a gente encerrar, porque acho que já está bem longa a live, eu estava um dia na minha igreja passando por uma oração, e tem uma moça lá da minha igreja, de Leuza, que ela é da intercessão da igreja, e ela estava fazendo uma oração comigo por telefone, porque eu estava passando por um momento meio conturbado, eu liguei para ela, ela orou comigo, e aí ela virou e falou assim para mim, Filho, o Espírito Santo está te mandando te dizer uma coisa, a sua vida foi guardada durante todos esses anos, você fez muita coisa errada, não era para você estar mais aqui, mas Deus te guardou para viver o momento que você está vivendo hoje, então assim, hoje eu tenho certeza do meu chamado, entendeu, e realmente assim, eu tive uma segunda chance de viver, foi o que eu falei, cara, eu já frequentei outra religião, Hare Krishna, eu era totalmente doido, e tal assim, eu era a pessoa mais improvável do mundo a virar cristão, o Fábio mesmo sabe disso, uma época na estrada, eu falava, eu sou ateu, sou ateu, sou ateu, e teve um dia que o Fábio, a gente fez um show, o show foi um sucesso, e o Fábio falou assim, você vai parar agora com essa história de ser ateu, no dia seguinte após o show, o Fábio me pegou, e me levou numa igreja para a gente agradecer, e isso é até uma coisa, eu mandei até um e-mail para ele, para assim, cara, apesar de tudo que você me proporcionou no cassino, uma das coisas que eu vou ficar sempre no meu coração, é que você um dia falou de Jesus para mim na estrada, e tirou essa coisa de ser ateu da minha mente, então assim, mais uma vez, deixar aqui um abraço para eles, para o Ian, para o Fábio, para todo mundo que ouviu, todo mundo que trabalhou aí no cassino também, e é isso. Queria que te agradecesse demais por essa live, por abrir mesmo o jogo, falar toda a verdade, eu acho que isso deixa ainda o cassino mais especial, eu acredito que tudo isso que aconteceu foi para a gente se conectar mesmo, a tudo isso, e você também fazer um estudo, analisar mesmo quanto foi positivo e está sendo, tanto é que tem um tanto de gente aqui na live, fora os que vão repescar a live, e sua live, como você sabe, é a mais assistida, é uma entrevista maravilhosa, e é isso, continue sua jornada. Não existe se ficou alguma pergunta para responder, se você quiser fazer mais umas perguntinhas para a gente fechar, porque durante a live eu fiquei tão compenetrado que eu nem consegui ler algumas aqui. Se é que falar a verdade, a maioria você já respondeu, você já respondeu, assim, digo, a questão de afinidade com os outros artistas, com o Magote, você deixou claro aí que você é bem íntima, eu queria mesmo que você deixasse um convite para o pessoal conhecer e te buscar, e principalmente onde encontrar a FHR, e quais os projetos, quais os lançamentos, o que você vai fazer atualmente. no Spotify, o meu Spotify e também nas plataformas digitais é FHR, como está escrito aqui, FHR, lá tem os meus dois primeiros lançamentos, que é Quando o Leão Rugir e o Baião, a próxima música, que é a Next Level, ainda não tem uma data certa, porque eu estou indo para uma gravadora nova agora, então, assim, ainda não tive uma reunião com eles, então, assim, ainda não tem uma data certa do lançamento, eu acredito que deve ficar mais ou menos ali para o final de setembro, acredito eu, né, e no meu Instagram novo, que é um Instagram que eu estou começando agora, é Listen, né, Discute, Listen Fair, tudo junto, mas quem, assim, quem já me seguiu no antigo, lá também já tem o arroba do novo, porque esse perfil antigo ainda vai ficar em atividade até o lançamento da música, e aí depois ali vai ser o apagar das luzes, e aí vai seguir só esse meu perfil atual. E tem também Twitter, mas Twitter eu não uso muito, assim, que é o Fero FC, eu quase não sou muito fã de Twitter, não, mas está lá também para quem quiser fazer contato. Beleza, Fé, eu te agradeço demais também, um tempão, e finalmente deu certo a nossa live, e eu acho que a gente viu tudo isso com os melhores olhos possíveis, os fãs estão aqui, para... e eu quero aproveitar e mandar um abraço para o Roberto Rodrigues, que é o assessor de imprensa do Fábio, que intermediou essa conversa, tanto da parte deles, ele conversou comigo, com os meninos, alinhou tudo isso, assim, é uma pessoa que é um amigo que eu tenho, gosto muito do Roberto, é um excelente profissional, então, assim, essa live também aconteceu, mesmo que em momentos separados, mas também com o respaldo dele aí, é uma pessoa, um profissional excelente, e assim, que cuida da carreira dos meninos e tal, e é um amigo também que eu aprendi a amar e levar para a vida, então, quero deixar um abraço aí para ele. Isso. Félio, então é isso, sucesso aí, meu bom, obrigado por compartilhar esse tempo com a gente. Não, esquece a minha camisa ainda, o som do cassete, vou cobrir. Não, não vou esquecer não, eu devo ir para o Rio, quem sabe até te entregue pessoalmente. Com certeza, vamos tomar um café, demorou, meu bom. Então, boa noite para você. Boa noite, querido. Desculpa qualquer coisa também. Uau, que isso, E eu acho que foi tudo feito da melhor forma. Sim. E acho que é isso. Abração, meu bom, boa noite. Abraço, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau, bem. Então é isso, galera. O que vocês acharam da live aí? Já deixa o like se gostou, se não gostou também, deixa o like, tá? Eu estava aqui compenetrado, batendo papo com o Fer. Eu vi aqui, entrando aqui no chat, que alguns comentários foram apagados, acredito que por algum comentário desnecessário, eu não sei, não vi, mas é coisa para pedir desculpa, ou se tiver a pagar também, porque pode ser pelo seu conteúdo, né? Mas a gente não está aqui para acusar, apontar ninguém. O intuito dessa live, que ia ser os três, ia ser uma confraternização, e acabou sendo. Foi uma confraternização maravilhosa. Agradecer o Jan, agradecer o Hamada, agradecer o Fer, e ele que é, e mais, vai continuar sendo, apesar de estar caminhando outro caminho, quem sabe futuramente esses caminhos aí, tanto do Jan, do Fer, e do Jan, eles cruzam novamente, e o que importa é que os fãs vão continuar apoiando. Assim espero, né? Quando é fã de verdade, quando é hater, a gente simplesmente releva, como eu faço com os comentários de hater também, quando estão os meus vídeos, eu deleto, eu não respondo. Então acho que é isso, a gente precisa de gente para agregar, seja compartilhando, apoiando, e ajudando a contar essa história maravilhosa, que é a história da dance music, da década de 90, as histórias das décadas passadas, né? Qualquer dúvida, segue também lá a live, a live, no caso, os perfis, né? Do Fer, do Jan e do Jan, para ter esse contato, e não se esqueça de seguir também o perfil do Som do Cassete em todas as redes sociais. Então, ficou bem claro aí sobre esse episódio, que venham mais episódios positivos do Cassino, e eu estou muito feliz com a atitude de todos, os integrantes, eu acho que esses projetos que a gente gosta e que ainda vivem na mentira, deveriam abrir o jogo com os fãs, e principalmente com eles, né? E com a música, né? Pela história, né? E ficou claro aí sobre o Cassino, que bom também que está tudo tranquilo entre eles e os fãs, e vocês continuem apoiando da melhor forma. deixa nos comentários aqui, que com certeza o Fer vai ler, o Jan também, eu vou colocar até para eu moderar, falo assim, para ter um crivo, porque tem sempre uns engraçadinhos que não entenderam de fato a história, ou não assistiram toda essa live, e estava precisando disso, desse bate-papo maroto. Então é isso, gente, uma excelente segunda para todos, espero que vocês tenham gostado das lives, se não assistiu a live, a Daniel assiste, uma live maravilhosa, essa daqui nem se fala, e é isso, vira que segue, vamos aguardar filme, documentário, o que seja, vamos aguardar mais histórias aí do Cassino. Então fica por aqui, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal, apoie essa jornada nostálgica, vá lá visitar as nossas redes sociais, em especial a loja do Som do Cassete, e compre sua t-shirt, que em breve vai estar chegando a uma pufé, que vai ser com o maior prazer. Eu fico por aqui, até quinta-feira, sete horas da noite, aqui no canal Som do Cassete, ou lá no 94live.com.br, programa Som do Cassete no rádio. Tchau, tchau, boa noite para todos, compartilhem, viu galera? Até mais, tchau, tchau.